Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Uma enorme nuvem com formato muito inusitado, chamou a atenção de moradores de uma cidade no nordeste da Turquia. O fato aconteceu em Bursa nessa quinta-feira dia 19 de janeiro. A nuvem tem formato semelhante a de um disco voador. As imagens estão viralizando em muitas redes sociais. De acordo com cientistas, essa nuvem é chamada de lenticular. Essa formação acontece com muita frequência e é muito comparada a OVNIs pelo seu formato idêntico a de um disco voador. Esse fenômeno são frequentes. Em regiões próximas a montanhas, como é o caso de Bursa, localizada a 150 quilômetros de Istambul, cidade mais populosa da Turquia, sua formação se deve ao movimento do ar através da cadeia montanhosa, criando ondas estacionárias no céu. É preciso ainda que a umidade do ar e a temperatura nessas condições sejam propícias para a condensação do vapor d'água. A formação permaneceu no ar cerca de uma hora. Tempo suficiente para moradores locais acharem que poderia ser um disco voador. A formação permaneceu no ar cerca de um disco voador. A formação permaneceu no ar cerca de um disco voador. E ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.